Jornal da Manhã. Começa agora o horário eleitoral gratuito de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Rádio um cinco meia. Matheus, hoje é sete de setembro, um dia especial pra todos nós brasileiros e brasileiras que amamos Roraima e o nosso país. É, Ena, hoje celebramos o Brasil e toda a nossa gente que trabalha com honestidade, com fé e esperança. Nesse dia, o Romero tem uma mensagem especial sobre o papel de um senador na nossa vida. Em Brasília, eu represento todas as pessoas daqui e o nosso estado. Sou a voz de todos que querem uma vida melhor, com mais oportunidades. Por isso, meu trabalho é feito com responsabilidade e com muito amor. Porque sei que o resultado do que faço transforma a vida das pessoas. Coloca merenda na escola das crianças, ajuda a construir qualidade de vida nas outras cidades, permite que um produtor do campo escoa a sua produção. Resolve a vida de um funcionário com um enquadramento. Coloca nas mãos de uma família as chaves na casa própria. Fica aqui nossa mensagem pra você que nos ouve e que como Romero ama Roraima e também ama a nossa pátria, o Brasil. Tchau, pessoal. Estou preparado pra assumir o mandato de senador, obtendo recursos em prol de mais dignidade a todos, especialmente saúde e educação. Começa agora o programa doutor Irã, senador sete e onze. Opa, e pra você que atualizado aqui na frequência sete e onze, eu sou Marcelo Galeve e esse aqui é o nosso programa Hora H, do meu, do seu, do nosso senador, doutor Irã Gonçalves. Vamos falar sobre água, água limpa e água potável e sobre uma obra muito importante que foi realizada na região da Vila Nova Esperança, lá no município de Bonfim, com recursos trazidos pelo nosso senador, doutor Irã Gonçalves. Vamos agora então para o município de Bonfim, na Vila Nova Esperança, conversar com a dona Leide Mar, conta pra gente aí, como era a situação da água aí na Vila Nova Esperança. Antes a água era muito ruim, a gente tinha que pegar água longe pra poder usar, né? Agora não, faz pra ajudar o doutor Irã, trouxe esse benefício. Quem fala agora é a dona Valdenice e o senhor Luiz Alberto. É, há quatorze anos atrás, aqui a gente sofria com falta de água, né? Onde as pessoas antes pegavam um balde de água e saiam colocando uma canequinha em cada planta pra não morrer. Antes do que esse privilégio, que veio um pé de laranja, essa condição cheia de frutos, antes do que esse privilégio, hoje o pé. Falando agora aqui com o Gilvandro, que é administrador municipal, eu pergunto pra ele, como era feito antigamente pra tentar resolver esse problema da água. Nova Esperança era um cálcio de água aqui, antigamente ficar esperando um pia pra chegar aqui, ficar esperando a viatura do exército chegar aqui. E hoje não. Mas agora eu pergunto novamente para os nossos amigos agricultores, o senhor Luiz e a dona Valdenice. E hoje em dia, como tá a situação? Hoje nós tem água, hoje nós tem aquele privilégio. Isso foi muito importante pra gente, pra planta e pra comunidade. E olha só, hein? O nosso senador, doutor Irã Gonçalves, foi lá na casa da dona Leide Mar, na Vila Nova Esperança, tomou aquele cartezinho e viu de certo o resultado dessa obra tão importante. Pois é, a água aqui era muito péssima, não tinha água, mas agora, pois é, eu sou só de parabéns, eu só tenho a agradecer. Dona Leide, muito obrigado por me receber aqui, tô muito feliz e pela comunidade Nova Esperança, pelo Bonfim, pelo estado de Roraima e pelo Brasil. Eu me comprometo a não decepcionar vocês. Horário reservado à justiça eleitoral, de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Meu nome é Bartô, sou do povo Macuxi, hoje candidato a senador para a defesa dos povos indígenas do Brasil e da Amazônia. Vote quem é. Zéia, qual é a solução pra gerar mais empregos? Diz aí, Zéia, do que cê vai fazer? Vamos copiar o bom exemplo de Rondonha, que diminuiu os impostos, abriu novas empresas e gerou mais de vinte mil novos empregos em apenas um ano. Eu sou Zéia! Senador Maranhão do Pobão, um, dois, três. Eu venho de família de mil, de pessoas da roça e a família minha atrás não teve policial, não teve como eu sou e hoje nós temos policial, nós temos psicólico, é minha filha é hoje, ela é biomédica, essa raiz me ensinou que eu sou uma pessoa honesta, que é tudo o que tem pra mim. Paranhão do Pobão, um, dois, três. Oi, tudo bem com vocês? Uma perguntinha, tem algum político em que vocês não votariam de jeito nenhum? Oi, Juca. Juca não dá. Teu válido, senador, nove zero três. Pode contar comigo. Coligação vamos cuidar para Roraima não parar, PSC e PROS. Oi gente, vote nos deputados estaduais do nosso partido. Amigo eleitor, estou aqui para pedir voto para Gabriel Picanço, número dez cento e onze, deputado estadual. Cristão, conservador, advogado, preparado. Ronald Brasil, seu deputado estadual. Dez mil, o Brasil não pode parar. Vote Teixeira, candidato a deputado estadual, número dez dois dois dois, o fiscal do povo. Vote em quem vai dar o retorno do seu voto em benefício a toda a população. Dia dois de outubro deu o primeiro passo, conto com vocês. Quem quer um governo que trabalha todos os dias e que não aparece só em véspera de eleição, vota nos deputados do MDB com Tereza e Romero. Quero te mostrar tudo o que já fiz pelo social, cultura, esporte e lazer. E o que vamos fazer juntos por Roraima? Sou Aldaraújo, candidata a deputado estadual, quinze um cinco um. Conheço as dificuldades e as necessidades de quem mora em Boa Vista e você que está no interior, que sente na pele a falta de investimentos do poder público. Eu conheço sua dor, sua angústia. Meu compromisso é trabalhar para resolver esses problemas e proporcionar uma vida melhor ao povo roraimense. A Roraima, sou mulher, sou indígena, LGBT, QIA+, Roraimense de corpo e alma. Quero defender a minoria a qual eu represento. Sou Meirinha Macuxi com o número cinquenta quatro quatro quatro, juntos pela igualdade. Sou Robson de Paula, Roraimense, evangélico, técnico de enfermagem auxiliar de serviços de saúde. Não esqueça, Robson de Paula, cinquenta e um, cento e onze. Para senador, Maurício Costa, quinhentos e onze. Conheça os candidatos do PDT. Professora Andreina, doze cento e noventa e oito. Maísa Paiva, doze zero doze. Roque Cabeludo, doze duzentos e vinte e dois. Joelson Costa, doze trezentos e vinte e três. Joaquim Auditor, doze cento e oitenta. Joel Pereira, doze duzentos e trinta e sete. Maria Barroso, doze cento e vinte e três. Nunes, doze novecentos e noventa e nove. Emili Farias, doze trezentos e vinte e um. Você quer, você pode. Mude. Veja agora os deputados e deputadas do PL, que vão ajudar Tereza e Romero a acabar com os desvios de recursos na saúde de Roraima. Coloco meu nome para sua apreciação, por acreditar que podemos fazer diferente, basta ter coragem. Apoie para governo Tereza, para o Senado Romero Juca, para presidente Bolsonaro. Sou coronel Frazão, candidato a deputado estadual. Meu número, vinte e dois cento e noventa. Pela melhoria da formação do homem e da mulher do campo, para deputado estadual, vinte e dois duzentos e vinte, Jocimar Severo. Para governadora, Tereza quinze e Senado Romero Juca, um cinco meia. Horário reservado à justiça eleitoral, de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado à justiça eleitoral, de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado à justiça eleitoral, de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado à justiça eleitoral, de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado à justiça eleitoral, de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado à justiça eleitoral, de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Candidatos a deputada estadual do Podemos. Eu sou Viola, candidato a deputada estadual com o número dezenove meia sete oito. Eu sou Letícia Silva, candidato a deputada estadual com o número dezenove quatro cinco meia, Letícia Silva estadual dezenove quatro cinco meia. Peça o seu voto, Letícia Silva estadual dezenove quatro cinco meia. Podemos dezenove, porque juntos podemos mais. O seu deputado estadual está no União Brasil, quarenta e quatro. Sou Débora Ponte com o número quatro quatro dois dois dois. Verdade, coragem e humildade são palavras que definem a minha trajetória de vida. Eu, Débora Ponte, assumo um compromisso com você. Quero fazer um Estado com oportunidades e igualdades para todos. Para isso, preciso do seu apoio com o voto quatro quatro dois dois. Urna é lugar de depositar esperança. Débora Ponte, sempre com você. Sou professor Genos Moreira, candidato a deputado estadual com o número quarenta e quatro um dois três. Fui professor de geografia da escola Leiton Sena, professor de geografia de pré-vestibulares e professor de direito de preparatórios para concursos. Dia dois de outubro, vote quarenta e quatro um dois três. Se você quer conhecer as minhas propostas, me siga nas redes sociais, arroba Janos ponto Moreira. Dia dois de outubro, vote Janos Moreira, quarenta e quatro um dois três. Horário reservado à justiça eleitoral, de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Horário reservado à justiça eleitoral, de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Deputados estaduais do Progressistas. Caros amigos e amigas, eu peço o seu voto para os candidatos a deputados estaduais do Progressistas. O nosso governador Antônio Denário precisa de uma bancada forte, competente na Assembleia Legislativa. Vamos juntos para a vitória. Olá, sou Max Ferreira. Estou candidato a deputado estadual, porque acredito que vou contribuir muito no parlamento estadual. Por isso peço o seu voto onze três dois um. É só confiar e confirmar. Olá, meu amigo eleitor, peço o seu voto para o onze três três três, pastor Adrião Nascimento, deputado estadual, em defesa do menos favorecido de Roraima. Na hora H, forte doutor Irã. Horário reservado à justiça eleitoral, de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro, barra noventa e sete. Olá, pessoal, sou Cândido candidato a deputado estadual, Coringa Top 10 com o número quarenta e três cinco cinco cinco. Conto com o apoio de vocês. Dia dois de outubro, vote certo. Coringa Top 10 com o número quarenta e três cinco cinco cinco. Vote. Dozinho para deputado estadual com o número quarenta e três oito oito oito. Dia dois de outubro, não esqueça, dozinho para estadual. Queremos criar um programa de estágio remunerado para capacitação de jovens. Sabemos que milhares de jovens no nosso estado não têm capacitação para entrar no mercado de trabalho. Fica metendo o salário mínimo. Então, precisa de haver capacitação para que esses jovens tenham um salário melhor, tenham um emprego melhor. Isso é um dos projetos principais nossos. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, aqui está eu, deputado estadual com o número quarenta e três quatro meia quatro. Sou caminhoneiro, sou carreteiro, sou boiadeiro, sou boiadeiro e com o nome aí para vocês apreciar com o número quarenta e três quatro meia quatro para deputado estadual. Junto vamos ter a voz da renovação. Rivalda Cardoso, quatro três, quatro, seis, três. Olá, sou Naira Nogueira, candidata para o estadual pela primeira vez, com o número quarenta e três dois dois dois. Meu nome é Thelmin Marcela, estou candidata a deputado estadual pelo partido verde. Meu número é quarenta e três cento e onze. Horário reservado à justiça eleitoral, de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado à justiça eleitoral, de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Horário reservado à justiça eleitoral, de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro barra noventa e sete. Chega de governo que só trabalha em véspera de eleição. Eleja os candidatos do PSB, que apoiam Tereza Governadora e Romero Senador. Como deputado, ele defender os servidores públicos, o sistema de saúde com qualidade, uma educação com qualidade e os valores da família. Meu número é quarenta, um, dois, três. Para o governo, Tereza quinze e para o Senado, Romero Juca com o número um cinco meia. Sou a professora Zelita, candidata a deputada estadual, com o número quarenta um cinco meia. Vou representar a classe dos profissionais de educação, buscando valorização, respeito, uma educação de qualidade para todo o estado de Roraima. São Roraima trabalhando, dois, abençoando, PP, república, SDP, RPB, União Brasil, PTB, solidariedade. Vai começar Frequência Onze, as melhores propostas para o povo de Roraima. Começa agora o nosso programa Frequência Onze pra você neste dia sete de setembro, dia que comemoramos duzentos anos da independência do Brasil. E agora vamos dar mais um grito de liberdade sim, a liberdade para doutor Irã cento e onze, o nosso futuro senador e ao lado dele a continuidade dos trabalhos, do progresso, do respeito, do social, da geração de empregos, do nosso querido e amigo governador Antônio Denário. Não é só um feriado não, é a festa do Brasil com o nosso presidente Bolsonaro por todos os cantos desse país maravilhoso. E hoje nós vamos falar exatamente disso, de trabalho, de ações, de trabalhos sociais. Aumenta o volume, você que tá no churrasco, você que tá comemorando essa festa maravilhosa desse feriado de sete de setembro. Aumenta o volume DJ, vamos escutar nosso Jornal da Manhã. É, hoje vamos falar de ações sociais do governo Antônio Denário e quanta coisa foi feita, hein? Olha só o que foi feito pra esse povo na gestão do Antônio Denário. O governador Antônio Denário investiu em quem mais precisava e nas ações sociais ao lado da primeira dama Simone Denário fizeram da esperança uma realidade e transformam a vida de milhares de pessoas. Na pandemia, quando a prefeita fechou toda a capital boa vista, foi Antônio Denário que socorreu os mais de dez mil empreendedores e receberam mil e quinhentos reais cada, evitando que os pequenos comerciantes quebrassem. Foi o governador que diante da fome na pandemia socorreu mais de cinquenta mil famílias com alimentos e transformou o projeto cesta da família em lei estadual, garantindo o direito à alimentação para quem mais precisava. Quem sonhava em fazer uma pequena reforma, consertar o telhado, pintar a casa ou construir um banheiro. Denário triou o projeto morar melhor, beneficiando milhares de famílias com crédito para executarem as suas obras. Denário fez muito em pouco tempo, agora chegou a vez de fazer muito mais. Esse é o nosso governador, são muitas ações desse homem que trabalha incansavelmente pelo estado de Roraima. Fala meu governador, fala pra esse povo que te ama. Diante da situação da saúde e percebendo que a tensão básica da prefeitura na capital não funcionava, em dois mil e vinte e um, criou o projeto Governo Sem Parar, com médicos, odontólogos, fisioterapeutas, oftalmologistas e diversos atendimentos em todas as áreas do governo. Foram mais de trinta mil pessoas atendidas. Irei ampliar esse projeto com a carreta AMI, ambulatório médico especializado, levando para dentro dos bairros da capital e do interior mais agilidade nos atendimentos. Foram vários investimentos na área social. Reformei a casa do vovô, que cuida dos idosos. O abrigo infantil, daqueles que precisam de amor e cuidado. O abrigo dos adolescentes, em situação de risco social. O CSE, centro sócio-educativo, masculino e feminino, que estava abandonado. O potencializando mulheres, liberou créditos para mulheres empreendedoras, atendendo mais de quatro mil mulheres em todas as áreas, na capital e no interior. E vamos fazer muito mais. Estamos chegando no final do nosso programa, mas não fica triste não, bebê. Vá pra carreata, vá pra caminhada, aproveita que hoje tem carreata a partir das dezoito horas, tá indo ali da frente do palácio. Vote onze, vote cento e onze. É cenário, é Irã, vamos pra cima. Brasil, Brasil, Brasil. Brasil. É Moraimar, mandando a vontade dos bólogos. A favor da coerência pelos direitos do trabalhador. Eu sou Fábio Almeida. Eu sou Francisco Apichão. Somos a única chapa que representa trabalhadores e trabalhadoras na disputa para o governo do Estado. Convido você assentado, ribeirinho, um pescador, servidor público a reconstruir Roraima. Cinquenta vezes. Cinquenta é o pessoal. O ponto da esquerda é cinquenta. Jura-se doze. Jura-se doze. Jura-se doze. Governador. Senador. Maregão do Pobão. Um, dois, três. Ciro Presidente. Essa é minha família e minha vida é movida por desafios. Comecei a trabalhar muito cedo. Na adolescência escolhi Roraima como minha casa. Fui morar e trabalhar em Caroebe. Lá fui vereador e presidente da Câmara Municipal. Há dez anos sou empresário e especialista em construir estradas. A minha vida toda foi aprender a fazer bem feito. Eu sei o que Roraima precisa pra ser grande e forte. Agora tenho o maior desafio da minha vida. Eu preciso de você. Os poderosos estão aí brigando pelo poder. Junto com você, vamos reconstruir Roraima. Você quer? O tempo está surgindo. Começa agora o programa do Governador da Saúde. Há mais de vinte anos eu precisei do Hospital Geral de Roraima. Fui trazida pra cá com urgência e precisava de vários medicamentos. Hoje, em dois mil e vinte e dois, continuam faltando no nosso estado. Meu filho era dez horas da manhã com febre, dor de cabeça, vomitando e nada de ser atendido. Fui atendido duas horas da madrugada. Isso é uma falta de vergonha. São pacientes de câncer. Estou há mais de seis meses na fila do SUS, aguardando para realizar uma cirurgia da tireoide. O Governador Antônio Denário fala que todas as cirurgias estão sendo realizadas. Governador, larga de mentiras. Como vocês já perceberam, o caos na saúde pública de Roraima não é de hoje. Há muito tempo, a população sofre com a má gestão e a corrupção, prejudicando a todos. Não adianta o atual governo ter quase dois bilhões de reais em caixa se faltam medicamentos, insumos cirúrgicos, os servidores estão insatisfeitos e a população não consegue um atendimento digno. Falta administração e eu sou administrador. Eu sei como resolver esse problema. Vamos planejar a compra de materiais e medicamentos para abastecer as farmácias dos hospitais. Manteremos o bom funcionamento dos equipamentos, realizando a manutenção preventiva e corretiva das instalações e equipamentos. Implantaremos a robótica na HGR. Prestaremos contas à sociedade a cada seis meses sobre os serviços e metas e despesas. Vamos garantir a dignidade e qualidade de vida a todos. Por isso, peço seu voto. Sete de setembro, dia em que comemoramos a independência do nosso país. Mas você já parou para pensar no que realmente significa independência? Não só para o seu país, mas para o seu estado, para a vida da sua família, independência é ter liberdade de escolher o próprio caminho. Muitas vezes, a única coisa que falta para uma pessoa encontrar seu caminho é uma oportunidade. Tereza Sorita entendeu isso e mudou vidas. Essa é a história do Fabrício, ex-beneficiário do Projeto Crescer, criado por Tereza para mudar vidas. Hoje, o Fabrício sem o projeto poderia estar morto, preso ou um viciado na rua. Com o projeto, mudou meu caminho, botou no caminho certo. Não só eu, outras pessoas também, através do projeto, conseguiu mudar de vida. Ajudava o jovem a ter uma orientação. E o que você fazia com a sua bolsa? Com a minha bolsa, eu cheguei a comprar uma cama para mim, para o meu irmão, não tinha e roubo, porque era família humilde. Mas sabe, o fato de ser humilde não significa que não pode ter oportunidade, entendeu? É o contrário. Se a pessoa é humilde, ela tem que ter mais direito à oportunidade e o Estado é que tem que dar. E aí, depois você veio para cá, para Rorainópolis, e agora você está montando essa loja. E qual é a tua sensação de ser dono de uma loja hoje? É gratificante. Olha, eu consegui tudo isso. Quando eu for governadora, se Deus permitir, eu quero levar esses projetos para todos os municípios. Hoje, o que eu encontro nos lugares que eu vou é muito desemprego. Os jovens aqui, praticamente, vão para Boa Vista para estudar, porque lá tem mais oportunidade de estudo. Se tivesse o que oferecer para ele um curso diferente, eu tenho certeza que os jovens ficariam por aqui. independência já foi luta, hoje ela é uma escolha. Que tal se a gente fizesse as coisas de um jeito diferente? Comemorar a independência, começando pela sua. Eu garanto, você não estará sozinho. É com essa mensagem de otimismo que a gente encerra o programa de hoje. Roraima merece o olhar da competência, merece Tereza governadora. Até a próxima! A Tereza trabalha pra gente, quem compara que é Tereza. Encerra-se, neste momento, o horário eleitoral gratuito, de acordo com a lei número 9504, barra 97. Bom dia! Música, sucesso e alegria! Rádio Roraima, bom dia!